Olá pessoal, hoje a gente está nessa sala comercial aqui no Jardim Oceânico, na Olegário Maciel. Uma sala de 90 metros quadrados, toda reformada, pronta para uso e excelente disposição. Essa primeira parte aqui é uma sala de entrada, de recepção, onde você tem dois acessos, a sala é toda circular. Aqui você vai direto para a copa e os banheiros que eu vou mostrar depois. E aqui você vai para a sala principal. Então esse espaço aqui, mais uma vez, é a entrada, logo ali, ar-condicionado já na sala. E aqui a gente vai para o salão principal, que é um salão único, todo junto. Então aqui a gente tem esse ar-condicionado, esse outro cassete aqui. A sala é bem espaçosa, cabe em muitas mesas aqui, se for fazer em baias, como era aqui antigamente a disposição. Então você tem todo esse espaço aqui, esses armários aqui, ali também tem mais um outro tipo de armário. O que é legal é que ela é muito clara, então, porque tem toda essa frente aqui de janelas, tá vendo? Inclusive tem essas sacadas, uma aqui e a outra lá no outro canto. Vou entrar aqui na sacada, só para você ver que é uma alternativa legal, a pessoa que é aqui pegar um ar fresco, né? Então você tem aqui uma vista livre e uma vista para Pedra da Gaga. Ponto muito bom, ali é a outra sacada da sala, ela é dividida. E tem esse outro espaço aqui, que faz como se fosse uma segunda sala, pode fazer um espaço de reunião, né? Aqui é a outra sacada, para vocês verem. Ela faz o L, tá vendo? A sala faz esse L grande. E aqui, circular nela, você tem dois banheiros. Um banheiro maior, né? Você pode determinar o uso para um tipo de pessoa, um tipo de cliente. Aqui uma copa. Um armário grande aqui atrás. E aqui o outro banheiro, né? Que ele é um pouquinho menor, mas também está super bem cuidado. E aqui a gente volta para a sala de entrada, a sala de recepção. Então, gente, marca sua visita, sala pronta para uso, excelente. Um cassete, três ar-condicionados na sala, mais o cassete. Sala muito bem disposta, pronta para aluguel. É entrar, trazer as coisas da empresa e começar a atuar. Marca aqui com a gente a visita.